Martinho da Vila, primeiro que prazer poder conversar com você, poder te entrevistar, muito obrigada. Não é a primeira virada cultural que você participa, né? Qual é a emoção de participar de um evento como esse? Não é a primeira virada cultural, mas é a primeira vez que eu falo com você. E é uma emoção dupla, estar aqui e falar aí. Sim, obrigada. Que bacana, obrigada pelo carinho. Felicidade. Qual é a importância de participar de um evento como esse, que traz a arte, a música, assim, tão pertinho do povo? Esses eventos são muito bons, são populares e tem artistas de todos os níveis. É uma coisa bem interessante. E a música deixa todo... ela emociona. Tem música que faz chorar e rir ao mesmo tempo. Quer dizer, vale a pena. Como é que tá a tua vida profissional? Como é que tá? O que você tem previsto esse ano? Ih, tá a todo vapor. Fechou ontem, de madrugada, no Rio de Janeiro, o circo com a dor. E eu acordei cedinho e já cantei aqui. Não pode parar. Não pode parar. E sábado eu tô em Curitiba. Muito bacana. Olha, muito obrigada. Posso te pedir pra fazer um convite pras pessoas que estão em casa participarem aqui da virada, porque ainda tem o show do Caetano Veloso. Você poderia convidar o nosso público? Gente, olha, aqui tá uma maravilha. Fiquem ligados, que daqui a pouquinho tem Caetano Veloso. Tchau, tchau.